Eu vou te empurrar, irmão, irmão! Esse é o que é na frente! Eu vou te empurrar aqui! Sai! Pode ir embora, palhaço! Que que é isso? Giovana, Giovana, agora Giovana, Giovana Olha o que tem aqui na frente Não tem nada, irmão Eu vi um palhaço aqui Giovana, tinha um palhaço aqui, eu não tô maluco Rafael, você deve estar sonhando Volta a dormir Irmã, eu tô com medo Olha só, agora eu vou dormir de luz acesa, tá? Tem que ser de luz acesa, porque se ele aparecer eu não quero que esteja escuro Mas, Rafael, eu não consigo dormir de luz acesa Mas vai ser preciso Eu vou ligar a luz Ô palhaço, ô palhaço Irmão, irmão Isso tá muito estranho Eu acho que é melhor a gente tomar cuidado Que pode ser verdade Ai, irmão, o que que você acha que a gente deve fazer agora que nós dois vimos esse palhaço? Ô, Rafael, eu acho que primeiro a gente tem que fechar a porta que dá merda Verdade, essa porta tá aberta Isso tem que fechar e além disso trancar Até porque nós estamos sozinhos em casa Nossos pais foram no mercado E nós estamos aqui sozinhos Gente, deixa o like e se inscreve no canal Se vocês acham que esse palhaço apareceu de verdade Ou se foi só um sonho, vocês comentem aí Mas, irmã, vamos dar três segundos pra eles deixarem o like e se inscreverem, que tal? Vamos lá, vamos contar até três Tem que ser com o dedinho lindinho, tá? Três, dois, um Um Dois Três Quem conseguiram deixar o like e se inscrever? Com o dedinho Oi Silêncio Silêncio Que barulho isso? Eu escutei meio que balizada Cala, ó Vamos ver se vai de novo Não Não Eu escutei agora bem baixinho Irmã, eu tô escutando, tá vindo lá de fora também Aqui nós temos essa janela aqui Será que eu consigo ver alguma coisa? Irmã, vem cá comigo que eu tô com muito medo Tá, vamos lá Eu vou abrir em três Dois Um Gente, o que que é isso? Tem dois palhaços aqui Que história é essa? Gente, era verdade Irmã, o palhaço da direita ali Esse ali de cabelo roxo Foi exatamente esse que eu vi aqui Aqui na frente Eu já vi também Você também viu esse? Mas aparentemente tem um outro palhaço E olha só Eles tem meio que mais correntes Um palhaço desse nunca apareceu no nosso canal Irmã Olha só Isso tá muito aterrorizante E agora? Eles são bem risonhos, olha Eles acharam a batata Que isso é a nossa batata de trollagem Estão rindo? É verdade Eles acharam engraçado, gente Olha isso Estão brigando agora Gente, esses palhaços Eles são muito perigosos Eles são os piores de todos E agora? Tá, nós estamos aqui Irmã, você trocou bem essa porta aqui Tá bem trancada, né? Deixa eu ver Tá, não tá entrando Eu tô com medo Porque esses palhaços sabem que a gente tá aqui dentro Calma, eles já entraram aqui dentro Então quer dizer que a porta da sala deve estar aberta Será? Mas pelo menos nós trancamos isso aqui Eles não entram aqui no quarto É Deixa eu tentar falar com mamãe e papai Você tá com o celular aí? Aqui O seu celular tá aqui, irmã Tenta ligar pra mamãe ou pra papai Liga pra eles agora Enquanto o que tá acontecendo Aí, irmã, vai Ih Estão rindo lá fora O quê? Eu tô no que tá sem internet Tá, você ligou pra qual deles? Eu liguei pra mamãe Tenta ligar pra papai Pra ver se ele tá com sinal Que eu vou tentar ver aqui O que que eles estão fazendo Gente, ele tá bem perto aqui O que que tá acontecendo? Olha, ele tá Ele tá batendo na janela aqui Ele tá batendo na janela Ai, gente Isso tá muito E aí? Conseguiu ligar? Não, Rafael Tá os dois sem internet A gente não conseguiu ligar pra eles Tá os dois sem internet Ai, e que agora? O que que a gente faz? Ai, eu tô batendo aqui na janela Ele sabe que a gente tá aqui dentro Ele sabe Ai, ele tá me olhando Ele tá me olhando Gente, ele tá me olhando E agora? Irmã Mas eles não entraram na sala, pelo visto O que que será que tá acontecendo? Por que que até agora eles não entraram na sala? Quer saber, irmã? Eu acho que a gente tem que sair E ir lá pra sala pra conseguir Investigar melhor Ou trancar esse lado de fora Mas, gente Pessoal, por favor, deixe o like Pra poder ajudar a gente Porque hoje tá muito complicada a nossa situação Irmã Primeiro a gente vai entrar lá Eu vou ir ver se a porta da cozinha tá fechada Ou se a porta da cozinha tá fechada Pode ser? Ai, irmã Tá bom, vai, vamos lá Pode abrir essa porta E vamos com calma Tem que tomar bastante cuidado A porta da cozinha tá aberta Tá aberta? Ai, eu não acredito A do nosso quarto A casa inteira tá toda aberta E as luzes estão todas acesas Deixa eu ver A porta daqui tá fechada A porta daqui tá fechada Mas só que Ela não tá trancada aqui Ela tá Ela tá aberta E eu não sei onde fica a chave dessa sala Eles pegaram Irmã Eles pegaram nossas cachorrinhas Luna e princesa E olha Elas não tão gostando nem um pouco Não tem chave Essa porta não tem chave Mas pelo menos, olha Essa cachorrinha não tá gostando nem um pouco, gente Ai, gente, eu tô com medo Deve fazer alguma coisa com elas E chega pra sair alguma coisa logo Irmã Oi Cadê a chave dessa porta? Não tem... Procura aqui Procura aqui Tem... tem... Aqui, aqui Aqui, o chaveiro O chaveiro Tem várias chaves Alguma chave Funciona, vai Tenta aí, por favor Alguma chave tem que funcionar E tem que trancar Não Não, não é essa Essa... Essa daqui Eu acho que essa daqui Eu acho que essa é a porta Isso Vai, 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 irmã Não entra também Ai, irmã É a última chave A última Agora é a última Não, entrou também Me mostre, acalma, acalma Deixa eu tentar Essa aqui Deixa eu tentar Essa daqui Olha, eu tô entrando Aqui Foi, foi Não Não E agora? E agora? Tô fazendo errado, Rafael Ai, eu tô desesperado, gente Ai, não tô conseguindo trancar A gente tem que ficar segurando A gente tá vindo pra cá Irmã Rápido A gente vai ter que botar Essa cadeira aqui O palhaço tá aqui Bota essa cadeira aqui Bota essa cadeira Deixa aí Traca, traca Não deixa eles entrarem Vem cá, irmã Vem cá Senta aqui na cadeira Pra poder dar peso E eles não podem entrar Ele tá ali E cadê o outro? O outro palhaço? Vem cá, pachão Irmã Será o que isso? Será que ele foi dormir? Cadê o outro palhaço? O outro palhaço sumiu Ai, gente, cadê? O outro palhaço tá subindo Nosso quarto Acho que tá aberto Ai, eu não acredito Será que ele foi lá pra trás? Nosso quarto Nosso quarto tá aqui E a janela está aberta E o palhaço tá aqui Não, não, não Sai, sai, sai Pronto Tranquei Fechei a porta Eu acho que O que que é isso? O que que o Mickey Tá fazendo aqui, gente? Irmã O Mickey tá aqui no meu quarto Ah, mas Essa aqui é uma fantasia Por que que você comprou A fantasia do Mickey? Não O que que essa fantasia do Mickey Tá fazendo aqui na minha cama? Sei lá, Rafael Eu só tô aqui segurando essa fantasia Irmã, pode sair daí Eles vieram aqui pra trás Eles vieram pra cá Cadê? Eles estão aqui ainda Palhaços? Ué, gente Palhaços Os palhaços sumiram? O que aconteceu? Eu quero ficar nunca aqui Palhaços Eles estão aqui Tá aqui, tá aqui Ele tá logo ali Gente, será que ele tá achando que é cachorro agora? Que maluquice Ele tá igual cachorro Será que eles viram as cachorras Eu vou fechar essa porta ali Tranca, tranca Ai, gente Esses palhaços não vão embora nunca Pelo menos eu tô ficando mais calmo, gente Isso, eu tô tentando abrir a porta agora Eu não acredito que eu só vou entrar pra lá Ai, eles já viram Mas irmã Porra, deixa eu empurrar aqui Eu vou empurrar Eu tô empurrando aqui Eles não vão entrar Sai, vocês não vão conseguir entrar aqui na nossa casa Sai Pode ir embora, palhaço O que é isso? Eles estão mandando a gente esperar Ai, o que que eles vão fazer? Calma Deixa eu ver Eles estão indo embora? Como assim? Isso, vai embora, palhaço Isso foi Eles estão indo embora Eles foram embora Irmã, a gente tem que ir lá fora Cadê a chave? Aqui a chave A gente tem que ir lá fora trancar isso agora Nesse momento exato Vambora, vambora, vambora Cadê, cadê? Cadê? Cadê a chave? A gente tem que acertar a chave aqui Tranquei, irmã Finalmente Agora eles não entram mais E vamos voltar pra dentro de casa E a gente consegue ligar pros nossos pais agora Pessoal, agora minha irmã vai tentar ligar pros nossos pais de novo Até porque já passou um bom tempo A gente já passou um perrengue danado Porque os policiais Os palhaços invadiram aqui a nossa casa E os nossos pais nada Porque eles foram no mercado Tá ligando Por que que tá com a interrogação no nome deles? Tá muito estranho Oi, pai Alô? Oi Pai, cadê você? Tá chegando em casa? Tá demorando muito Onde você tá? Acabei de chegar aqui Chegou agora? Chegou, como assim? Tá, vocês estão aqui no portão? Acabamos de chegar Tá, então entra aí Gente Ah, tá trancado Ah, eu já vou explicar pra vocês Pera aí Eu vou abrir a gente O portão ficou trancado É porque a gente ficou com todos palhaços Gente, gente, gente Entra logo, entra logo Vai, passa, passa, passa Entra logo, gente Entra logo Vai, passa, passa, passa Deixa eu trancar de volta Deixa eu trancar de volta Tranca, tranca Tranca isso, pelo amor de Deus É, tá chovendo Pai, o que que é? A gente saiu daqui Vocês estavam dormindo Saí daqui Aquele portão estava aberto Sim, mas eu quero saber Onde que vocês estavam? Onde que vocês estavam? Se eu combinei com vocês Vou fazer cachorro quente Faltava um pão e refrigerante Vocês dormiram, a gente foi lá comprar Pra acordar vocês Fazer cachorro quente Sim, sim Mas geralmente quando a pessoa vai no mercado Pra comprar só um pão Pra fazer um cachorro quente Leva em média 20 minutos Vocês demoraram duas horas Ai, papai É, depois Seu pai encontrou uns conhecidos dele ali E ficou conversando Tá Falando de canal De não sei o que E demorou Mas vi uns palhaços Mas por que, gente? Que palhaços? É, vocês não sabem o que aconteceu com a gente? Não Meu irmão acordou E aí ele falou que tinha um palhaço Eu não tava acreditando Porque eu não tinha visto nada Tá, vamos acelerar essa história aí Você invadiu dois palhaços aqui Nossa casa Palhaços? Palhaços? É, você invadiu dois palhaços É sério, gente Tá gravando Pessoal Porque eu tava sonhando Que eu sei daqui Vocês estavam roncando os dois Comenta aí, gente Isso é verdade Que apareceu Dois palhaços aqui Eles não tão acreditando na gente Mentira, mentira É, o pessoal viu É verdade Tá bom, Rafael Então cadê os palhaços? Então Pera aí, pera aí Pera aí Eu pensei numa coisa Irmã, deixa eu me ver Vem cá, vem cá Eles não fazem isso Eles sempre acreditam na gente E quando a gente saiu Eles ficaram conversando Alguma coisa Tem suspeita lá na sala Gente Eles estavam conversando Alguma coisa Ficaram Irmã Logo quando os palhaços foram A gente pegou Só lá pra ligar pra eles E eles chegaram Foi instantâneo Os palhaços foram Eles chegaram Rafael, você percebeu A cor do vestido da minha mãe? É, é a cor? Aquela luva do palhaço Era vermelho Será que tem alguma relação? Olha, será Vamos perguntar pra eles? Vamos, vamos Gente, olha só Eu e Giovanna Estamos achando que Eram vocês os palhaços Por acaso eram vocês E vocês estavam trolando a gente? Qual é? Por que não, Rafael? Que isso, Rafael? O que que tá acontecendo? Tá sonhando ainda? Tá dormindo? Olha só Eu tô achando que foram vocês, sim Ah, você tá achando? Pai falando que não era pra falar nada Não era pra falar nada Que história é essa? Tá falando que não era pra falar nada, pai? Eu não falei nada disso Ai, gente Tá muito estranho Para de me enrolar Que eu preciso fazer o cachorro quente, tá? Porque senão ninguém vai comer hoje Uma barata O que? Como assim? Barata, corre Barata, gente Pega a vassoura Pode pegar a vassoura Corre, corre Tá Gente, se vocês acham que eles são palhaços Deixem o like E comentem aí Porque agora Virou outro caos a nossa casa Ai, cadê essa barata? Pra onde ela foi? Pra um quarto Tchau 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 Tchau